Opa! E aí galera, tô aqui com um novo vídeo pra vocês, dessa vez um novo vídeo aqui de Shinobi Striker Mano, dessa vez aqui, mano, a gente tá com um vídeo aqui de Shinobi Striker, velho Shinobi Striker, ó, vou até mandar aqui, ó, um coraçãozinho aqui, é pra você deixar seu like nesse vídeo aqui Que, mano, essa série aqui é nova no canal e a série de Shinobi Striker, mano Essa série aqui vai consistir, mano, em basicamente eu jogando aqui com meus amigos que é o Goten, Gabu, Biel Muita gente aí dos Bigs, mano, aqui no Shinobi Striker, velho Porque é um jogo muito maneiro, que a gente joga aqui quase todo dia, velho A gente joga praticamente todo dia, mano, eu ganhei o jogo ontem, tá ligado? Ontem já tô com 5 horas de jogo, pra você ver como é, o jogo é muito bom, velho Então, mano, lembrando que estamos no canal às 11 horas E lembrando também que, mano, passem minhas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter Que eu tô postando bastante coisa lá, todo dia, velho É o seguinte, nesse vídeo aqui, mano, eu vou trazer pra vocês a minha jogatina um pouco do Shinobi Striker Primeiro eu tenho que mostrar pra vocês qual é o personagem O personagem é esse aqui, ó Eu tô com a roupa do Gara e com a caudinha do Shukaku, mano Que eu achei muito maneiro essa roupa, tá ligado? Ó, eu achei ela maneiro, ó Sinal da paz, vamos lá Sinal da paz, maneirinha Ó, ó É, maneiro, 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 ó Aqui, ó, palma, palma, palma pra vocês que estão... Mano, o feedback do canal tá indo muito bem Mas lembrando que, mano, não é só porque a gente vai ter vídeo de Snobstack Que o Minecraft acabou no canal, não, mano, não Nem pensar, velho, Minecraft é o foco do canal, velho, entendeu? Mas vamos lá, ó Mano, vamos aqui na Tentém Que a Tentém tem bastante coisa boa, mano A Tentém é basicamente o lugar onde eu consigo abrir pergaminhos, mano Eu vou aqui abrir um pergaminho de qualidade E outra, lembrando que sábado, galera, talvez vai ter uma live Eu não sei se vai ter ainda Talvez tenha, tá ligado? Eu não vou falar que vai ter Porque tem chance de ter, tá ligado? Não é total... Total não Eu vou vender essa espada aqui Pronto Eu queria... Eu queria mais dinheiro Por quê, mano? O tanto de roupa Maneira que tem aqui, ó Ah, não Eu tô no bagulho de venda, né? Verdade Tô no bagulho de venda Comprar roupas Ó, olha o tanto de roupa Maneira, velho Ah, eu tô em armas, pô Do que adianta eu estar em armas Eu tô falando de roupa Ó, olha o... Ó, eu comprei até queimar a roupa do Gara aqui, ó Cadê? Gara, Gara, Gara Cadê? Aqui, ó Eu tô com essa roupa aqui, mano Essa roupa aqui, muito maneira Muito maneira E vamos ver a parte de avatar Que eu quero um cabelo, mano Eu quero um cabelo maneiro aqui, velho Mano, acho que o nosso cabelo É o melhor pra isso, mano Acho que o nosso cabelo É o melhor, mano Ó, mas tem isso aqui Ah, isso aqui é pra Chunin, né? Pô, isso aqui é pra Chunin, mano Vamos ver isso, velho Que só tem coisa pra Chunin, mano Só tem coisa pra Chunin, mano Nunca tem coisa Pra Chunin, mano Eu sou um Chunin ainda E, mano, vamos ver Aqui é Tito Tá, tá Não tem nada que eu quero aqui Mano, eu sou uma pessoa Que joga de longa distância Eu sou uma pessoa Que o meu foco é ninjutsu Tá ligado? Ninjutsu Mano, ó Eu vou mostrar meu personagem aqui pra vocês Ok, mano Eu já tô um pouquinho upado Eu admito Eu já joguei bastante O Tito é a primeira vez que eu tô gravando, né? Então, ó Aqui Ninjutsu Aqui, ó Amaterasu Bola de Fogo Clone de... Como é que é o nome? Clone de Explosão E Kirin, né, mano? Então, eu tô com um jutsu bem fortinho E, galera Mano, se vocês querem mais vídeos aqui, mano Deixa o like aí, velho Que eu posso estar trazendo Muitos vídeos aqui, mano Muitos vídeos mesmo Vamos ver nossa missão aqui, ó Nossa missão é o poder De Uchiha, mano A gente vai lutar contra o Sasuke E o Itachi, mano E o Itachi, velho O grande Itachi Mano, vamos aqui Já selecionar a missão Que eu não tô pra brincadeira, não, velho Tá ligado? Não tô pra brincadeira É uma missão com certeza Tem que ser Igual a batalha com Kurama Aqui, poder De Uchiha, mano Vamos lá Que esse aqui é o modo história do jogo Vamos só Vamos aqui Mano, a minha mestra, velho É a Conan, mano A Conan, velho Então, basicamente Eu tô ganhando muitos jutsus de papel, velho Que é um dos jutsus favoritos meus aqui Então, bora, galera Mano, vamos aqui pro objetivo, velho Que eu, hoje, essa missão aqui Eu não tô pra brincadeira Ó, vambora E outra coisa Eu jogo no teclado, tá, galera Não jogo no controle Eu jogo no teclado Que é até melhor pra mim Ó, vou mostrar Mano, já vou mostrar um jutsu meu aqui, velho A Conan já tá acabando com ele Mas, Amaterasu E Bola de Fogo Nossa, mano Esses jutsus são muito fortes Tem que ter noção Ô, cara Mano Mano Mano, dá aí Eles tão com jutsu de raio, mano Eles tão com jutsu de raio Mas, não é muita coisa pra mim de raio, não, mano Foi Acabei com ele Deixa eu pegar isso aqui Mano, eu já A gente já tá quase caute, velho Foi Vai Aí, chegou Mano, quase que não chega, velho Se não chegava, mano Nossa, eu ia ficar tão triste Eita Vamos aqui Bora, bora Aqui Mano, se vocês querem live desse jogo aqui, mano Vai ser muito maneiro, velho Fazer live Atom Amaterasu Bom Um já foi pra Amaterasu Acabei com o outro Mano Fácil 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 Mano Aqui Ó Toma Mano O cara já tomou dois acertos, velho Dois acertos mesmo Toca ult Mano Eu vou usar ult contra o boss, velho Eu vou usar ult contra o boss Aqui, mano Sem ser, né Eu não vou Eu não vou me precipitar, tá ligado Eu não vou me precipitar Toma 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 Mano Fácil, fácil Cara Mano Cara, sim, muito fácil, tá ligado Os boss são difíceis, mano Cara, sim Eu nem preciso de jutsu pra acabar com ele Eu só uso pra acabar mais rápido, tá ligado Aqui, ó Tô Amei Aí a clone já acabou com o outro É isso Toma Mano Olha isso Com o meu que, velho Que é tipo a minha shuriken Eu acabo com ele muito fácil, tá ligado Minha substituição Que é a explosão, né Mano É muito bom Esse clone de argila Que quando, mano Você, tipo Usa ele Ele explode, tá ligado Então, tipo Se torna muito útil Porque senão eu dou num extra Então Mano Eu acho que ele é o melhor, tá ligado Mano Se vocês quiserem Eu posso fazer vídeo até De mestres, tá ligado Mostrando mestres pra vocês Que valem a pena vocês terem, velho Aqui Vamos lá, mano Vamos lá Esse Mano Sasuke Itachi, velho Sasuke Itachi, mano Vambora Mano Ele já mandaram Aquilo, mano Nossa Vamos Vamos com a caixa Meu Deus do céu Bora Eu quero contra o Sasuke Bora Bora, Sasuke Capão, mano Nossa, velho Cadê o Itachi? Cadê o Itachi? Vamos Mano Amateraza Pra você ficar esperto, velho Nossa Mano Eu poderia usar o Akirin, velho Só que eu não sei se funciona aqui Porque aqui é muito fechado, tá ligado Vou usar, velho Vou usar Vai Ih Mano O meu Kirin Eu não sei se deu dano em algum Nossa, deu muito dano no Sasuke Agora que eu vi Velho, eu sou também É O Sasuke também tem o Kirin, mano Então, assim Vocês viram que eu já tomei, mano Um Kirin só Já me tirou mais da metade da vida, velho Vocês tem uma ideia O Kirin é um rito muito forte Aqui nesse jogo, mano Tipo Eu Depois, mano Eu vou jogar uma partida online aqui Se der tempo, tá ligado Vou jogar uma partida online Vocês vão ver Como Mano No Kirin A partida online assim O Kirin é muito essencial Vamos Vamos É você com o Sasuke já foi? Já Já foi Mano Deixa eu ver Olha Ah tá Mano O cara Já tomou O meu amaterazo aqui Mano Caraca Caraca, é muito chato Esse bagulho dele ficar fugindo Aí Foi Mano Essa missão é muito fácil Eu achei Aí É, galera O Sasuke O Sasuke O Sasuke Ferrou Mano Ferrou demais Eu acho, galera Meu Deus Cadê o Itachi? Mano Se for o Sasuke O Sasuke Tá tudo bem Mas se tiver O Itachi E o Sasuke O Sasuke O Sasuke Eu acho que o Zutu Deidara Agora seria um útil demais Tá tão Nossa, quase que eu caio Nossa, essa missão vai ser complicada Tem que ficar um pouco quieto, galera Porque eu tô concentrado Essa zona é outra, galera Nossa, vai Toma 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 Nossa Ok Vamos lá Toma 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 É, ele tá tomando Ele tá tomando muito, velho Pra meu Deus O problema, velho Tá sendo Mais A minha vida, mano Como eu não sou de defesa Eu levo certamente Muito dano pra ele, velho Foi Peguei vida, mano Amaterasu E bola de fogo Toma Olha só Mano, um tirinho seria útil agora Nossa Mano Tomou Tomou três, mano Ele tomou três shuriken na cara, velho Mano Foi Mano Ele já, ele já vai com muito golpe aqui, velho Já fiz uma sequência de doze Três, quatorze Quase quinze golfe dele Ele é Foi Eu consigo ajudar ele com o meu Nossa Calma, eu não quero morrer de novo, mano Eu quero tirar S nisso, tá ligado? Ok Ok, não adiantou nada Eu falar isso porque eu já morri Então Não adiantou nada Eu ter falado Que eu não queria morrer Porque eu acabei morrendo já Vamos, vamos, vamos Mano, revir Eu não sei se eu acertei, mano Ai, foi, 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 foi Eu tô ficando na Kona Tomou Já toma Toma Mano Ok Já tomou bastante golpe Mano Já vai tomar uma bola de fogo na asa, velho Na asa Eu não quero que você fique esperto, mano Foi Acabei Acabei com o Zanô Boa, boa Foi Mano, quem encarregou, então Boa Missão concluída, mano Missão concluída Mano Essa missão foi da hora Mano, essa missão foi da hora Admito Foi legalzinha Tirei um A Tá bom, mano Um A tá bom Não tá ruim Tipo, um A tá bom, tá ligado Tá muito bom até Mano Que tem uma missão, velho Que eu tirei C, mano Eu fiquei Nossa, velho Eu morri muito naquela missão Foi horrível Foi uma missão muito difícil pra mim, velho Mano Mas é uma coisa, galera Vai deixando o like aí, mano E se inscrevendo no canal, mano Que, mano Tem um vídeo todo dia aqui, velho Às 11 horas Então se inscreve aí, velho Vamos lá A gente ganhou O Shuriken de Vento Nemoníaco Tá, a gente ganhou bastante coisa A gente ganhou bastante coisa Vamos lá Deixa eu completar a missão aqui com o Sasso Que mestre a gente vai ganhar, mano? Eu acho que a gente vai ganhar Mano, eu quero um mestre da hora, velho Pelo amor de Deus Vamos ver como foi Ué A gente não ganhou o mestre? Tá bom A gente não ganhou o mestre É que Tem uma missão que a gente concluiu da história, galera A gente ganhou o mestre Só que Dessa vez a gente não ganhou Tudo bem? Entendo Vamos ver o pain, mano Não, não Não, quero ver Eu nem sei o que ele é, mano Eu acho que ele é Ele é de Porrada, tá ligado? Ah, galera Todos esses aqui embaixo São de DLC A parte do Do Acho que era do Mitsuki Ué Ok Eu não sei como é que é Ah, não A gente consegue aprender Não consegue Ah, não lembro, galera Não lembro, sinceramente Cadê Cadê a Conan? Olha a Conan Aqui Que a Conan É a Pessoa que eu tô treinando Então, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Mano Se você gostou Deixa o like E se você quer mais dessa série aqui Velho Comenta aí Que eu posso trazer, mano Falou Fui E tchau